Capitão, vingulei, entrega rápida, é lei. Se eu puder dar cinco estrelas aí, eu agradeço, viu? Me mostra uma rota pra eu chegar a tempo no meu segundo trânsito. Hoje eu vou contar pra vocês a maior história do governador do sertão, campeão. Agora é cada um por si. Se espalha! O que é que eu tô, meu Deus? 1927. Quem Deus padre? Capitão? Anel! Eu vim falar da volta de Lampião. Então quer dizer que eu voltei no tempo. Tô cagado e cuspido a cara de Lampião. Talvez não seja tão ruim assim, tá no passado. Todo mundo acha agora que eu sou Lampião. Ninguém vai mexer comigo. Vou montar um bando todo novo terceirizado aqui. Se organizar direitinho, todo mundo morre. Esses aí são os meus escolhidos. Capitão, tenho certeza? É bala, Capitão! Rimarina pros meus braços. Rimarina vem dançar. Quero ver tudo o que vai fazer. Mas isso aqui é o chão de marketing. Não, foi só fofocar mesmo, Capitão. Esse teu chão, nossa. Tudo uma égua nenhum, vai passar de pata a gança as minhas cuxas. Um dos dois é o impostor. O rei do cangaço, o duelo do ano vai começar. Contra o rei do cangaço. Se eu correr o bicho pega, se eu ficar, eu sou mordido nos ovos. Onde é o fregui-mora? É o rio. Rimarina pros meus braços. Dependendo da ameaça, eu já entro da mortal duro carpado. É o que faz parkour. Parkour, Capitão! É o vento, o rei mexendo o rasprego. Doce o fone, tá com só o raio.